Aaaaaaah, surpresa! Aaaaaaah! Yeeeey! Uhum! Shhhhhh! Heeeey! Bebe? Hehehehe! 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 Aaaaaaah! Está com fome? O mamá! Aaaaaaah! Surpresa! Hehehehe! 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 Yum yum! Ah tá! Ah! Telefone! Hehehehe! Hehehehe! You too... Hehehehe Oooaah! Me... Meu bebê... Hehehehe! Heeeee! Hehehehe! Para, para, para! O que eu vou fazer? Bebê! Vamos passear! Bebê! 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 Onde está? Bebê! Onde você foi, Bebê? Bebê! Mamadeira! Ah! Tá chorando! Ficou pequeno de novo! Descanse! Vou arrumar a casa! Descanse! Vou arrumar a casa! Ah! O bebê! Esse é seu brinquedo! Ah! De novo! Ah! Ficou pequeno de novo! Ficou pequeno de novo! Vai deitar! Ficou pequeno de novo! Durma! Durma! Bebê, vamos lá! Anda! Vai dormir! Hora de nanar! Ah, de novo! Puuu! Puuu!